Nunca foi tão fácil de fazer farinha igual nos dias de hoje. E quem conta melhor é o seu Joselito de Planaltina de Goiás, não é isso? Exatamente. Rapaz, é mais fácil fazer farinha hoje, ué? Rapaz, melhor do que isso aqui, só comer a farinha, Proto. Só comer a farinha. Agora, explica pra nós como que é o processo, Joselito. O que que tá acontecendo aqui nesse momento? Esse aqui, no caso, é o descascador de mandioca. Então não precisa o senhor pegar em faca e nada? Não. Faca, pouco, só depois que termina o processo de descascar e lavar, que ele também lava depois, é só pra dar um acabamento. Faca, pouquinha coisa, só pra dar um acabamento, que às vezes a mandioca não é reta, né? Ela tem aquelas curvazinhas, então tem que entrar com a faca de mais pouca coisa. Terminou esse processo, dá mais um banho nela, né? Tem um reservatório com água pra dar mais uma lavada nela. Pronto, terminou, já vem pra ralar. É automático também o negócio? Aí, já vem pra ralar aqui, né? Terminou um reservatório, a gente puxa essa máquina pra lá, ela já vai fazer o outro. Esse aqui já tá cheio, já tem uma pessoa pra começar a pôr aqui na prensa, né? A gente usa as embaladas. Pera aí só um pouquinho que ele tá explicando aqui. Aí veio aqui pra prensa? A gente põe vários sacos aqui, né? Cada saco desse pega 3 quilos de massa. Geralmente em torno de 9 a 10 sacos de massa aqui dentro. Prensou, 15 minutos depois já tá prontinha pra ir pro forno. Vamos lá então? Vamos ficar do lado de cá aqui, ó. Tem um jovem aqui também que faz parte aqui. Se quiser, pode vir pra cá. Pode chegar pra cá pra participar conosco aqui. Qual que é o nome dele? Prensa, Darley. Darley, Darley tava até ensinando o pessoal aqui. Isso. Tá cheiroso, tá cheiroso. É, porque é o seguinte, ela é uma farinha artesanal, diferente da do mercado. A gente não lava a massa, tirou da prensa, vem pra cá. Quando a gente, é tanto que tava fazendo demonstração, você vê o covid, o cheiro gostoso do covid subindo aí. É uma farinha totalmente artesanal, porém industrial, que a gente trabalha com a farinha fina. Mas se quiser fazer um pouquinho mais grossa, a gente troca a peneira. Ah, é, depende mesmo de questão de peneira. Exatamente, mas se a gente trabalha mais é com a fina de peneira. E de quem foi a ideia? Isso aqui foi através daquela parceria desse... A parceria que ele fizer, né? Inclusão que transforma. Exatamente. É o transformar com o Banco do Brasil que chegou essa farinha móvel pra gente. Seu Joselito, eu vou pular o corvo um pouquinho, senhor Deyfe. Vamos lá. Vamos experimentar aqui, ó. Como é que experimenta a farinha? É assim, né? É, exatamente. Gente, eu sou um criado na roça, essa farinha tá boa pra mim, no meu conceito, sabe pra quê? Colocar dentro do leite, coloca um açúcar, vai lá e ó, o que que você acha? Quase 11 horas, o cidadão falando uma coisa dele. Moço, mas é gosto. Que farinha gostosa, gente, muito saborosa. E o caso dele de ser automático é porque é o seguinte, a gente põe a lenha, que ele é a lenha, põe a lenha e ele vai mexer a farinha. Pra quê? Pra gente ter atividade. Enquanto ele tá mexendo aqui, a gente tá apreensando ou ralando, né? Não para. Não, para. Parava com essa criaturinha aqui, o já se foi. Nossa, isso aí, meu, quase o tempo inteiro. E aquela fumaça vindo no rosto? O coitado aqui do já se foi tá aposentado aqui é só pra demonstração, que a gente não usa mais ele. Já era. Já era. Olha, e o inventor, esse negócio todo aqui, né, dessa inovação, é o Gesiel. Gesiel, de onde surgiu essa ideia, rapaz? Você tava dormindo, sonhou, o que aconteceu? Porque realmente isso aqui ajuda demais da conta. Facilita, né? Essa ideia surgiu a partir do momento que a gente fez alguns projetos pra casa de farinha fixa e vi a dificuldade de algumas casas de farinha fixa entrar em operação. Aquilo me deixou muito preocupado e realmente, em uma noite inspirada, nós tivemos essa ideia de colocar todos os equipamentos sobre um trailer, sobre um reboque, fazer com que a casa de farinha se tornasse casa de farinha móvel. E é um sucesso. Facilita a vida do agricultor, produz até 10 sacos de farinha por dia e sem esforço físico, sem grande dificuldade pra manipular os equipamentos, energia, gasta pouquíssima lenha, foi pensado ecologicamente, foi pensado pra facilitar a vida do agricultor. E além de tudo, gerar emprego e renda ao homem do campo.